Rejo, Rejo! O, 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 O Ava, Uba, Dene! Ava, Uba, Dene! Tá viste na moje mesta, se estraka na prava, cêsmo, a tofak me gúse pedra zlot, vidi a ti tu, sem reçti. Ava, Uba, Dene! Ava, Uba, Dene! Tchau, tchau! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.